A gente tá no colégio ainda Quem já repetiu o violão? Boa, galera, você vai O colégio é um saco, mano A homenagem é isso aí, a gente vai no canal buscar e chamar agora o diploma Difícil de dizer Surgindo o sol, espero viver Deixando-o por ter medo Continuar Não se diz a perda Pra mim, deixei a sua mão De louvado De louvado, de espiritual Contrapetida, louvosa Contrapetida, louvada E espero te encontrar Dizer que tinha De louvado, de espiritual De louvado, de espiritual Tchau, tchau. Meus forfimentos Meus forfimentos Me parava 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 Ah, não é o que está?